E aí, tudo bem? Esse vídeo faz parte da minha MD-10 no Rainbow Six Seed. Se você quiser ver tudo, eu vou deixar uma playlist aqui no vídeo, na descrição, pra que você possa ver em que ranking vamos cair. Tem alguma sugestão? Manda aí nos comentários. E mais um avisa que todo dia, a partir das 11 horas da manhã, eu tô ao vivo na twitch.tv. O link tá aí também na descrição. E a essa hora eu devo estar ao vivo, então cola lá, porque eu tô jogando com pessoas do chat. O pessoal tá fechando squad comigo pra jogar as rankings, tá sendo bem legal. Então, links no topo da descrição, playlist e twitch.tv. Onde eu tô ao vivo todos os dias, a partir das 11 da manhã. Agora fica com o vídeo que tá irado. Vai responder ou não, puta? Vai querer ou não vai, viado? É muito bom, velho. Tá passada? O vídeo é bom demais, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Proteja as bombas. Diga lá, Naru. Chegou a sua nova operadora, achei maneiro, boneco legal. Divertido, divertido. Não pode parar de se preocupar com as granadas. Não tá quebrada. Cabe na área da bomba, foi contra o processo. Gemmer ativado. FBA a todo vapor. Colocando a minha planta. 10 segundos restantes. Evento clave ativada. 5 segundos de contato. Posicionado. Bomba localizada pelos inimigos. Eu não me dava, eu não me dava, eu não me dava. Eu não me dava. Eu não sei, eu não me dava, eu não me dava. Eu acho que ele falou. Eu acho que é. Portal a laser fixado. Ali vai abrir aqui. Ali vai abrir aqui na frente. Já? Atirou. Atirou o choque. Atirou o choque. Atirou, né? Atirou. Atirou, né? Atirou. Atirou na direita. Atirou na esquerda. 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 Beleza, agarra para a camada. O cara está mirado aqui. O cara está no azul, eu acho. Pegou a... Atrás, não escapa. Morri. Olha aí. Na frente. Tem azul? Tem, tem azul. Nossa, na retira ainda. Azul. Entrou agora. Marca, marca agora. Matei. Matou, matou, matou. Está aqui, no buraquinho de drone tem um. Abriu. Calma, siga aí, siga aí. Onde está o bagulho aí? Na malas? Ai! Nossa, o que foi isso? Joga muito, irmão. Valeu. Aulas, cria. Olha a cara dele na live. Caralho, eu passei até mal, mano. Eu quase joguei o mouse para cima, tio. Tio. Joga muito, mano. Jesus, bro. Não é possível, velho. O que? Eu vim na live, achei que eu tinha matado o cara. Eu vim na live agora que o Danterroboome aqui no choque. Então tá bom. Perdei tab aqui, agora eu falei, não, não é possível. Não é possível. Mano. Oh, capira, dá um tempo desse jeito. Não aguento. Ele jogou o choque no arame farpado da escada azul, velho. Guys, eu vou segurar a biblioteca aqui. Tomei. A parede foi reforçada. Montando a armadilha. Dez segundos restantes. Cinco segundos de contato. Rebonto, munição! Área da bomba segura. Gravação ok. Valeu. Sempre cabe mais uma Drona, olha essa escada do fundo aqui, não sei qual é o nome dessa escada aqui que eu tô Cuidado aí, ô Fi Nossa pão tá aberto? Não, não tá aberto, quer que eu abra, dá pra eu abrir Ah, a jaca tá me rastreando Abri, abriu o sapão Tá atrás, ele já tá vindo Subi pra atirar Pegar a Nomad Ai, ai Cari lonjaço na janela aqui Vai ficar me rastreando de novo Já gastou duas cargas então Tá comigo aqui na escada Tá os dois ali, tá os dois ali na varandinha, hein Dois na varandinha Dois na varandinha Dois na varandinha laser colada aí Tá aqui comigo na escada, Fatih, escada animal Tá Fui dronado Escada animal, tinha um A Kali tá na varandinha aí, cuidado A Kali tá na varandinha aí, cuidado A Kali tá na varandinha aí, cuidado A Kali tá na escada animal ainda Pegou Acho que a Kali entrou hein guys A Kali tá mutada véi A escada animal subindo Tava na porta, ela tava na porta Tava na porta Tava subindo a escada animal aqui Tá Ah Tava na porta Tava subindo Ah o que velho Nossa, não acredito que eles queriam essa bala mano Avançando o piano Avançando o piano Tão os dois, os dois avançando o piano O dois avançando o piano Tão os dois avançando o piano O um foi pela varanda e o outro no piano No ping Tem que ir quatro, um O outro foi dronado Vai abrindo a porta agora pra ti Restam 15 segundos Abri na porta agora Ainda resta um agente inibido Ah, não precisava, velho Ah, aliados eliminados, falha na missão Nossa, esse jacal, velho, era pra eu ter matado ele Mano, que ódio Valeu, mano Ah, caralho, mano Eu tô sendo explotado por jacal e drone Acredito nisso, velho Puta que pariu, mano, que tristeza, na moral Deixa eu ver com a sua zague Citos Puta que pariu, velho Defenda a localização das bombas Ativando o câmera Jogando a isca Jogando a minha carta especial Salva o câmera ativada e operando Paredes recortadas Portal a laser Restam três segundos Eletroclava ativada Portal a laser fixado Cinco segundos Você deve proteger suas bombas e serem ativadas pelos inimigos Estão em postos Um cara de lado Um cara de lado Mostra Mostra Quebra um sapão Uma hora que eu fui quebrar o sapão, um cara passou Estou vendo, hein? Estou vendo, hein? mais um janelão ai rapel, janelão e um aqui na varanda rapel, janelão e um varanda acabei de ouvir um cara dronado não sei se tava rapel eu sei que estourou a janela janelão mesmo rapel, janelão tem janelão boa tem mais, será? não, aqui na Ah, tem um cara aqui embaixo. O que ele tá fazendo aqui? Já calou. Embaixo tá o sapão. Aham. Tem um embaixo da sapão. Ah, mentira do cara. Nossa, mano. Tem dois minhados aí. Tem aquela das costas aqui, Howard? Azul? É. Isso aí, ele subiu a escada, não. Nem é cura do mapa, até. Calma, deixa eu ver isso aqui. Tem um principal IQ. Ah, tem a do mapa, tem a do mapa. Chegado, chegado. O Felipe, subindo. O que é calma? Quebrou a câmera. Pô, a Madana se pegou ali. Aí ela não foi, hein, guys. Restam 15 segundos. Ó, arrochou, arrochou pelo laser. Pingado. Tomou choque. Tá meia vida ali. Pô, time. Minha vida ali. Minha vida ali. Minha vida. Minha vida ali. Taca, esse mapa é um saco, mas vambora. Sabe aí pro Gus, valeu loser mais. É nóis, loser mais. Saudades de uma zonezinha com funk, sabe? Eu pude jacau agora, mas eu não tenho jacau nessa conta. Caralho. Essa outra conta já fez MD10? Não. Tá economizando, velho? MD10? Seu fudido. Beleza. Beleza. Tomando o cu, velho. Eu não tenho buraco nessa conta. Por que você tá nessa conta? Não sei. Só pegar o outro e eu uso todos os bonecos, né? Tomate no meu cu, rapá. Ah, mano. Ah, já comecei nessa, agora eu vou dar só até o final. Precisamos encontrar a bomba. Esse laser da porta tira quanto de HP? É 40 ou 30? 30. É 30. É 30, mas eu vou te falar que desestabiliza o emocional essa porra, mano. Oh, tem mose. Vem não, vem não, vem não, vem não que tem mose. Os caras tão tudo ali. Mose é tu. Ah, perdeu. Mas o Izeite tomou. Ah, quase me morri também. Eu tava fugindo, porra. Não deu tempo. O seu drone achou uma bomba. Todo mundo na azul. Tem Frosting. 10 segundos. Frosting. Aí, FP. Tem cara na biblioteca, hein. Migt te mandou um beijo, viu? O migt falou que você é lindo. Fazer câmera pra fora da biblioteca. Encontrou uma bomba. Vem pra ele. Olha aí, rapaz. Tinha amarote, guys? Vocês nem viram. Oi? Tinha amarote? Vocês nem viram. Não vi, velho. Mas tem... Tem um mose aqui, ó. Mostra no ping da biblioteca, ó. No cantinho. Ele vai querer fazer C4. Mano, ele tá olhando pra um lado só, velho. Vem, sai aí. Corre. Oh, hard. Marca a janela pra mim e desce aqui? Tô marcando, tô marcando. Tá, eu vou puxar o rapel, então. Fica esperto aí. Esperto eu tô. Sempre. Puxar rapel aí. O negócio é eu acertar as batas, ó. Ele tá ali, hein. O... 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 Segura aí, velho. Eu clico contigo. Que choque é esse? Ai, caí. Tá no cantinho, tá no cantinho ainda. Tá no cantinho. Laca neles! Oh, foi eletroclaw aqui, hein. Tem terra? Não, não. Tá indo aí, tem. Faz a Braves aí. Colocou o Claymore lá em cima, fi? Pô, a mãe tá... Tá marcando aí. Cadê? Ah... Pô, a mãe tá no cantinho. Segura aí, galera. Ah, aqui atrás tem um no Pink. Oh, o Pink tem um cara. No Pink tem um cara. Eu dei tiro nele. Ele tá ali ainda. Não tem. Não tem. Na Malas, Malas. Tá no chão, o Malas. Marca azul, marca azul. Marca azul. Tô marcando, vai lá, vai lá. Tô lula. Ativador pronto e ativado. Boa. Missão aliada bem suscetida. E eu quero fazer a gente ter matado o Kaiji ali e minha arma tava no single shot. Dei um tiro e parou, tá ligado? Eu olhei e estragou minha arma. E velho. E velho. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Seu drone. Não, 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 não. Vou perder o drone de novo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Saideira mano É, eu tenho aula, essa aula eu não posso faltar não Tenho leasing e o card aqui O choque do card é por cima O choque é o que? Caid? Eletro Cloud? Onde está em cima está bugado ou hard? Eu vi ele fazendo por cima Tem o Liza em cima É aqui eu caí já É em cima Eu vou tentar subir O Liza está marcando a janela Está aqui na varanda Onde ele está? Quebrei Tem um pilar, tem um zinho O termite está aqui Olha o drone aqui, eu deixei na escada Eu vou botar outro choque Eu vou botar outro choque Eles estão drone aqui embaixo, eles estão esperando para o marote Botou choque paticho Tá botando e tirando choque Oh hard tem granada? Eu vou botar outro choque Eu vou botar outro choque Então prepara a granada aí Quebrei Deitei o maluco ainda O Liza está ali na cara principal O Liza está ali na cara principal Marcando O Liza não O Liza está marcando de cima O Liza está marcando de cima O Liza está marcando de cima Uma insurance Pegou o drone agora Não aclama de lugar Acho que está nacho Uncam Estou morando Estou passando upon O último de ligação, é só me marcar as outras e me marcar malas. Lembraram o meu drone. Estou marcando a adega aqui. Os caras precisaram da minha janela, janela, Lizzy, ó. Atrás da... Levei? Não, pai, não foi o Lizzy. Não. Agora foi o Lizzy. Bom, gente. Dentro do bomber, atrás do bom, atrás do bom. Ai, caralho, cruzaram, mano. Tava vindo um tipo de cruzado. Cruzaram, cruzaram, cuidado. Cuidado que eles cruzaram. Bom ver o malas. Um agente aliado, o restante. Malas, malas. É, o principal é o malas. Principal é malas, hein, mano. Esse é o agente das forças... Principal é. Ah, caralho. Foi bom, foi bom, mano. Nem sabia desse ângulo aí de tiro, não. Caralho, que merda. Eles perderam, eles ganharam em cima, não, né? Não. Agora vai ser em cima. Eu Thinking Louina... O分ioce é cada um. ah, ah, ah. Não, não, não... Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone é até aqui para nós examinar. O drone localizou uma bomba. Ah, peguei o drone. Isso é tudo que pressa da porra do jogo mesmo, né? Agora os drones não sobem mais escada. Sorrega, né? Ah, mano, essa empresa agora, meu Deus do céu. 10 segundos para inserção. 5 segundos. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Vocês acharam uma bomba. Olha aí. Tem que vir até aqui. Alguém. Até que não tem ninguém, mano. Tem ninguém, tem ninguém. Não tem ninguém. O vermelho é nosso ou é deles? É nosso. O vermelho é deles. É, o vermelho é deles. Tem ninguém aqui? Até que eu não vejo ninguém. O drone mostra bem no ping aqui. Tem um cara estrifando no piano. Tem um cara estrifando no piano. Tem na esquerda, tem na esquerda. Tem na esquerda, tem na esquerda. Tirando a sensação. Ai, porta, porta, laser, porta. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, tiraram o botinho. Cai aqui, galera. Vamos fazer rápido. Vou levantar ele lá. Cuidado, não é os dois assim seco não. Tira o mute, consegue tirar o mute? Dá pra fazer o plantinho, galera. Bota pro bomb lá, bota o bomb. Errei, errei. Mas quebrou, mas quebrou. Tá, agora eu preciso de ajuda aqui, cara. Hard chegou, Hard chegou. Olha a liga. Tô sem drone. É liga, é liga, é liga. Tem uma cabecinha lá, não liga. Que? Ah, caralho. Cabecinha não liga. Dá uma marcada aí. Ele tá ganhando. Tá lá na liga, tá lá na liga. Tá aí o outro. Não sei. Só tem que calar o principal baixo. Olha, ele tá plantando. Laram comigo aqui. Não, é o nosso time. Boa, time aí. Boa, caralho. Jogaram muito. É nóis. Caraca, Pati. Prazerzão jogar contigo, cara. Valeu, mano. Tô bom demais. Bom demais. Ah, mas foi minha saideira também, mano. 5 horas de Rainbow Six. Deu pra mim, não dá mais. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Muito obrigado, Filme. Muito obrigado, Hard. Valeu, valeu, Hard. Amanhã vou lá no ano. Ah, o Hard vai fazer aula, né? Valeu. Não dá mais? Vou não, mano. Minha saideira. Mas valeu aí pela play, viu, mano? É nóis. Vou continuar pela live aqui. Valeu, valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Alex. Tamo junto. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum dos episódios da nossa MD10. É nóis. Tamo junto. Só vamos. Tchau. Tchau.